Mais um jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, acusado de estuprar uma mulher no Rio de Janeiro, foi ouvido pela polícia. Ainda falta o depoimento do atleta que foi desligado do clube, Lucas Delgado. Os detalhes agora. Mariana Boquete. Diga lá, Adriana, bom dia pra você. Mariana. Olá, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O segundo jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, acusado de estuprar uma mulher de 27 anos, prestou depoimento na delegacia nesta terça-feira. Eduardo Atamoto estava acompanhado dos dois advogados, mas ninguém falou com a imprensa. O delegado responsável pelo caso disse que só vai se pronunciar no fim do inquérito. Ontem, a Polícia Civil escutou João Diogo. O terceiro jogador, Lucas Delgado, que teve o contrato rescindido pelo clube, ele ainda não foi à unidade policial depor. O caso ocorreu na semana passada em um hotel na zona portuária do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram a movimentação no corredor onde os jogadores estavam hospedados. A vítima, Alcimara Ventura, afirma que consentiu interlações sexuais com o Delgado, mas que depois foi obrigada a se relacionar com os outros dois jogadores. Ela postou nas redes sociais fotos de mordidas no seio que teriam sido provocadas pelos jogadores após ela ter negado essa relação. E os atletas negam a acusação.